Olá, e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, mais uma partida que eu descobri, garimpando partidas para o curso O Sacrifício de Qualidade. Então eu encontrei essa aqui que tem sacrifício de qualidade, mas é uma partida extraordinária. Por isso que está aqui nessa série. Vamos ver a partida entre Elios Portis, ou Portis, como eu costumo chamar, e Nick de Firmin. Portis é o jogador húngaro, Nick de Firmin é o jogador americano. Já foi três vezes campeão americano, o Portis foi nove vezes campeão húngaro. Ele liderou a equipe da Hungria para ser campeão olímpica em 78 na Argentina, na frente da poderosa União Soviética, que vencia todas as Olimpíadas. E depois, quando foi desmembrada em várias repúblicas, a Rússia se tornou fortíssima, que já era fortíssima, mas aí surgiram a Ucrânia, Azerbaijão, Armênia. Por exemplo, o atual campeão de xadrez rápido, o Abdul Satorov, é do Uzbequistão. Então cada república se tornou uma potência. Antes era a União Soviética que mantinha a hegemonia e ganhava todas as Olimpíadas. Em 78, a equipe da Hungria é uma vitória histórica liderada por Portis. O Nick Defirma tem outra curiosidade, que ele foi editor do MCO, que é o Modern Chess Openings. Um livro tradicional de aberturas, que até era recomendado pelo Bob Fischer. Estudava, ele recomendava estudar muito a abertura. Então vamos ver essa partida. D4 era o lance principal do Portis. Cavalo F6. C4. E6. Cavalo F3. E veio a Índia da Dama. Portis jogou E3. Não é a principal variante. O principal é jogar G3. Mas tem também a variante Petrosian. Kasparov jogou bastante. E tem o cavalo C3. Kasparov também jogou essa linha, que é uma espécie de híbrida entre Índia da Dama e Niso Índia. Sai com o Bispo G5. Prioriza aqui o desenvolvimento. Esse E3 é menos jogado, mas gera posições do tipo Cole Zuckertort. Cole Zuckertort, quando você joga D4, cavalo F3, E3, Bispo aqui, e faz o fianchetto do Bispo aqui na Ala da Dama. Então essa variante tem essa ideia, só que o primeiro ali roca, para evitar qualquer problema na diagonal, em algum cheque. Ele joga cavalo C3. Aqui veio o D5. Bom, se roca, tem essa possibilidade aqui, D5 ganhando espaço. Você já está ameaçando E4 e se captura, captura, segue uma troca geral aqui no centro e vem Bispo, toma H7, recuperando a peça. E com uma vantagem posicional, ocupa aqui uma casa fraca, vai colocar a torre aqui, vai poder avançar esse peão, segue o jogo. Então, nesse momento, o Defirme não rocou, jogou D5 e veio o B3. Então o Portiche quer jogar com peões colgantes, que pode acontecer agora, por exemplo. C toma D4, E toma D4, D toma C4, B toma C4. Essa é uma posição muito importante, com variações, nem sempre vai ser exatamente essa posição. Mas a estrutura é muito importante de se conhecer. E aqui temos os chamados peões suspensos. Tem uma estratégia muito semelhante ao peão isolado. Inclusive, eu vou fazer curso sobre esses dois temas. Peão da dama isolado, o típico peão da dama isolado. E as típicas posições com peões colgantes. De brancas e pretas, pode surgir. Então, peões colgantes, como a gente fala, meio aportuguesado. Essa palavra vem do espanhol, colgantes, né? E do inglês, hanging pawns. E peões suspensos, o significado é que eles estão meio flutuantes mesmo. Podem se tornar fracos, mas também eles são extremamente dinâmicos. Principalmente a ruptura aqui em D5. Pode acontecer até sacrificando, né? O próprio Portich perde uma partida para o Kasparov nessa mesma estrutura. Uma partida famosa do Kasparov contra o Portich. Então, vamos ver como seguiu. Depois de B3, o Defime não liquidou geral no centro. Ele fez Roque. E veio o bispo B2. E cavalo C6. E quanta simetria, né? Só difere aqui a posição dos bispos. Mas o resto está igual. E vez das brancas. Veio Torre A1. Bom, agora cabe as pretas. Vê se vai continuar tentando imitar ali. Torre A8 até foi um dos lanços. Mas ele veio aqui com Torre C8. E aqui já começa a desequilibrar, né? Cada um vai para a sua disposição de peças. E qualquer captura aqui no centro também vai mudar a estrutura. Aqui, por exemplo, C toma D4. Tem duas partidas. D toma C4. Tem duas partidas. São caminhos semelhantes. Então, C toma D4. E toma D4. Ele não formou aqui os peões suspensos. Seria esse lance. Mas temos aqui uma boa estatística, né? Cavalo A5. Perde três partidas. Torre A8. Enfim, é jogável também. Aqui temos vitórias das pretas. Então, é uma tabia. Os dois lados podem almejar, né? Chegar nessa posição. E temos aqui muitos bons resultados para as pretas. Vitórias e empates aqui. Então, parece que é uma posição equilibrada, né? Inclusive, brancas vencem 36%. Pretas vencem 16,7. Bom, vamos seguir a partida. Depois de C toma D4, E toma D4. Veio torre A8. Porticha aqui seguiu com C toma D5. E cavalo toma D5. Então, surgiu um peão da dama isolado. Mas assim como a última partida que vimos na série, a partida do Petrocian. Ele ficou com o bispo Fianquetado aqui atrás do peão isolado. Que não é o mais comum. Mas vamos ver aqui o que seguiu. Cavalo toma D5. Dama D5 mantendo o peão isolado. E vem bispo E4. Bispo E4. Tira a dama aqui dessa diagonal. E agora, vem um lance fantástico. Vamos colocar aqui. Esse foi um erro grosseiro. Deveria ter jogado dama D6. E aí seguiu. Torre toma C6. Brilhante. Olha aí que bonito. Vamos só recapitular rapidamente aqui. É, aqui é tudo lance de livro. Olha, esse aqui é considerado bom. Nem sempre o melhor, né? Mas tudo normal aqui. Abertura. Aí veio esse erro grosseiro. Deveria ter jogado dama D6. Aí vem torre toma C6. E cavalo E5. Dama B7. Parece que vai ser só uma série de trocas, né? Realmente. Se vier essa sequência. Pretas estão bem aqui. O peão se mantém isolado. Ele vai bloquear. Vai jogar na coluna. Vantagem das pretas. Mas não era essa a ideia do portiche. Depois de torre toma C6. Cavalo E5. Ele não quer recuperar ali o material. Aqui o portiche jogou bispo toma H7. Que o engine fala que é um erro, né? Mas se você colocar aqui as linhas. Bispo toma H7 é o principal. Eu já havia configurado aqui a revisão para uma profundidade maior. Mas eu acho que é programado para ser mais superficial. Essa análise da revisão, né? E acaba gerando avaliações erradas, né? Então, muito cuidado quando você estiver repassando sua partida. Para não levar tão a sério essas frases. Mas nem quando está falando que é um erro. E nem quando está falando que é um lance muito bom. Muitas vezes eu fiz lances forçados. Que eram muito naturais. E eram considerados brilhantes. Então, assim como você não está fazendo um lance brilhante. Aqui também você não está cometendo um erro. Então, esse aqui eu considero mais um lance brilhante. E está chamado de erro aqui. Então, veio esse. Esse aqui poderia capturar. Mas o que você seguiria aqui. Dama H5 é natural. Cheque. O rei volta. E o típico aqui é passar a torre. É o lance da Engine. Está ameaçando o mate. Está jogando o bispo H4. Cheque. E toma. Está com qualidade a menos. Mas tem um ataque muito grande ali. Vem esse. Evitando até o torre H3. E vem o cavalo G6. Ameaçando o dama H8. Segue o cavalo em E5. Pode ter sempre um tema de D5 também. É um lance que está na pauta aqui. Mas é tensa a posição. Difícil para o ser humano. Porque a gente tem um pouco de dúvidas. Mas para o Engine muito tranquilo. Então uma posição que o Portiche quis entrar. Mas não seguiu isso. Veio aqui o rei F8. Veio o dama H5 ameaçando o mate em F7. Bispo B4. Defende o mate com a dama. E vem um brilhante. Olha só. Entregou aqui a torre. Tinha sacrificado a qualidade. Mas agora entrega a torre. Porque está ameaçando algo ali. Vamos ver o que acontece se tomar. Vai ter primeiro um bispo A3. Bloqueando a fuga do rei. Tema de obstrução. E aí mate. Então um lance realmente forte. A torre de E1 está imune aí. Veio o G6. Dama H6 check. E agora o rei fugiu para cá. Se vem para cá. Acho que pode ter um D5. Está dando cavalo G4. É um lance que ameaça mate. E ameaça D5. Se vem F5. D5. E o ataque é muito forte. Pode jogar esse. Cheque. Pode até tentar trocar aqui. Mas tem esse. Rei F8. Dama toma F5. Mantendo a dama aqui em volta. Bom. Aqui já é suficiente para a gente ver que está. Muito ganho ali pelo ataque. Então o rei veio para cá. E aqui várias peças ativas. Mas precisa dar vida ao bispo. Então. Brilhante. D5. Só para dar vida ao bispo de casas pretas. E entregou a torre. Mas agora ele dá o cheque. Que era planejado. Rei D8. Mais um cheque aqui em H4. O rei vem para C7. E D toma C6. Nesse momento ele recupera uma peça. Mas está com duas qualidades a menos. Veio Dama A8. Dama F6. Ameaçando. Toma F7. Seguindo o ataque. Vem B5. Deu a casa B6. Toma F7. O rei vem para cá. Então ele joga. Bispo C5. Renova a ameaça de Dama F7. Depois vai ter Bispo D6. Vem esse lance. Torre D8. Torre de C D8. Dama F7. E. Rei C8. Se jogar. Para cá. Pode ter C7. Outro garfo. Então aqui. Veio para C8. Vem Bispo. Captura B5. Ameaçando o cheque. Seguido de mate. De peão. Veio A6. Essa posição é muito interessante. O Portiche sacrificou. Duas qualidades. Mas está aqui. Todas as peças ativas. E ainda um peão. Super atuante. E a Dama. Muito bem colocada. E agora. Para arrematar a partida. Para forçar o abandono. Ele vem com. Dama D7. Mais um lance brilhante. Citou e toma. Rei vem. Surge outra Dama. No tabuleiro. E aqui. O Portiche está com duas peças a mais. Então foi. Momento muito bom. Para abandonar. Com esse lance brilhante. Interessante que eu estava vendo na revisão. Acho que eu perdi a conta dos lances brilhantes. Ah. O D5 foi brilhante. Então olha só. Uma partida com quatro lances brilhantes. Torre C6. Bispo D3. São lances que sacrificam a torre. E daria mate ali. Depois D5. Dando vida ao Bispo. E finalmente. Dama D7. Sacrificando a Dama. Já no arremate da partida. Então uma partida extraordinária de Laios Portiche. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.